Hoje, 1º de abril, é comemorado o dia da mentira em todo o mundo. É o dia no qual costumávamos esquecer o aviso que nossas mães deram lá na infância de que mentira tem pernas curtas e suas consequências podem ser graves para pregar peças nos nossos amigos. Porém, em tempos de fake news, a data perdeu a graça. Agora parece que todo dia é dia da mentira. Ela está em todo lugar, principalmente nas redes sociais. São usadas para enganar e iludir, quase sempre com viés político-eleitoral. Muitas vezes a mentira é propagada por aqueles que acreditam que ela corresponde à verdade. Isso gera uma espécie de falsa sinceridade. O problema é que quem as inventou sabe que a desinformação e a ignorância podem causar muitos danos. A eleição de candidatos incapazes sequer de formular uma agenda produtiva e que vivem da difamação alheia é um grande exemplo. Em 2022, ano eleitoral, as fake news estão mais presentes do que nunca. Cabe a nós combatê-las com a verdade, pois essas sim, sempre estão ao nosso lado. E com elas, vamos reconstruir o Brasil que a gente quer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto